Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Pérola Reis. Não, eu não sou a Pérola Reis. Gente, é o seguinte, eu invadi aqui a câmera da minha filhota, porque ela, algum tempo atrás, faz muito tempo, e todo dia ela me pede maquinhagem, que vocês sabem que a gente já fez um vídeo de maquinhagem, e ela pede também pra eu pintar o cabelo dela. Todo dia ela fala assim, mãe, onde vai ter esse cabelo? Ela, embora esteja sempre um fluazão, ela acha que tá lindo. Ah, é por isso que eu amo a minha filhinha, tudo pra ela tá linda. Então ela fala assim, mãe, eu queria ir no salão, mãe, eu queria pintar meu cabelo. Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou trolar a Pérola Reis. Eu comprei umas tintas de cabelo, é lógico que tinta de criança, que sai, mas ela vai assustar, ela vai achar que a tinta não sai do cabelo dela. Eu vou colocar ela sentadinha ali, nós estamos aqui na casa da vovó hoje, vou colocar ela sentadinha, vou falar, filha, a mamãe tem uma surpresa. Vamos brincar de salão de beleza e a mamãe vai fazer uma tinta no seu cabelo. Depois que acabar tudo, eu pintar, vou pintar de duas cores, metade laranja, não, metade azul e metade vermelha. Aí eu vou colocar ela na frente do espelho e vamos ver qual vai ser a reação dela. Combinado? Bora lá! Oi, coisa linda! Ei, bebê fofa, tenho uma surpresa pra você. O que é? Eu vou te mostrar, olha aqui pra mamãe. Fala oi pra sua galelinha aqui. Oi, minha senhora me gosta, eu sou a parede, tenta ir pra mim. Então, hoje, eu que vou falar pra você, a mamãe vai arrumar o seu cabelo e vou passar esmalte. A gente vai arrumar o seu cabelo e vai arrumar o seu cabelo. A nervosa é hoje, essa pincheza. Ei, eu vou arrumar o seu cabelo. Olha a Nina aqui, a Nina correndo. Ei, Nina e Foley, eu vou fazer uma coisa linda no seu cabelo. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, tá até dançando. Vem cá, que eu vou fazer uma coisa com você, vem aqui. Vamos fazer um combinado? Eu vou te dar um esmalte. Enquanto você fica sentada na cadeira aqui, a mamãe vai arrumando o seu cabelo e você vai passando esmalte. Combinado? Sim, sim. Sabe o que eu vou fazer no seu cabelo? Sim. Eu vou fazer só mais cachinhos nele, tá bom? Tá bom. Passa um monte de cachinhos, beleza? Tá bom. Então vamos começar. Bom, gente, ó. Ela tá ali quietinha, eu já vou começar. É dica tão fácil pra ela, que eu fico pertinho, ela nem sabe o que tá acontecendo, ó. Nem sabe, né, coisa linda? Já tô indo aí pra fazer seus cachinhos, tá? Sim. Pera aí. Ó, então aqui dentro já tem as tintas azuis e vermelhas e eu vou interter ela com esmalte pra ela poder deixar ela fazer. Vou falar pra ela que eu vou fazer uns cachinhos e depois eu vou ver a reação dela no espelho quando ela ver o cabelo dela todo colorido. Vamos ver. Bom, meus amores, então tá aqui os preparativos, ó. Eu comprei esse batonzinho e esse esmalte aqui pra Pérola enquanto eu faço os cachinhos no cabelo dela. Olha que lindo, calma, eu comprei pra você. Olha que legal. Deixa eu te explicar o que que é primeiro, ó. Isso daqui, gente, eu tinha um desse daqui quando eu tinha a idade dela. Ah, e é esmalte isso? Esse é esmalte e esse é um glitter. Glitter não, um gloss. Gente, é muito fofinho, ó, de moranguinho. Vem cá. Você abre ele, ó, tem duas partes, ó. Ó, filhas, passa o dedinho e passa na boca. Deixa eu ver se ficou linda. Isso é batom? Isso é batom. Que lindo, né? E esse daqui, ó, é o esmalte. Isso. Gostou? Então vamos começar o nosso salão de beleza. Aqui vai ser o nosso salão de beleza, ó. A Pérola vai sentar aqui e a mamãe vai fazer cachinho nela. Isso, eu coloquei o espelho aqui, ó, pra quando a gente finalizar, você vir aqui no espelho e eu ver o que que você achou dos seus cachinhos novos. Mãe, abro. Abre, vamos lá na cadeira então. Vamos ficar lá na cadeira quietinha enquanto a mamãe faz seu cachinho, tá? Só vou fazer cachinho, tá bom? Sim. Você gostaria de pintar o cabelo algum dia? Sim. Que cor que você gostaria de pintar? Eu gostaria de pintar vermelho e white. E se não saia tinta do seu cabelo? Não, mas eu não quero pintar, eu não quero pintar tinta white. Ah, bom, pensei que você queria pintar cabelo. Você quer pintar cabelo? Não. Ah, bom. Mãe, é esse negócio? Ah, senta aí que a mamãe vai fazer seus cachinhos enquanto você vai pintar na unha. Você não pode olhar pra trás, eu vou fazer os seus cachinhos. Peraí que eu vou abrir pra você, deixa eu abrir esse esmalte. Vai fazer um pouquinho de barulho os cachinhos que a mamãe vai arrumar, porque é igual aquele produto do pai, tá? Faz barulho. Ô, cuidado! Vai pintando sua unha enquanto a mamãe faz os cachinhos, tá? Ai, que cabelo lindo, filha! Ai, mãe! Eu tô fazendo cachinho! Vai pintando aí sua unha! Mãe tá fazendo cachinho! Seus cachinhos são tão lindos! Ai, mãe, que barulho! É que cachinho, a mãe tem que passar o produto igual o do pai, que achou ali. Não abre, que a mãe tá fazendo cachinho e fica durinho. Nossa, filha, que cachinho lindo! Não, agora a mãe vai passar um cachinho da avó agora, tá? Fica aí, vai pintar na unha. Tio, faz a mesa aí? Faz a mesa aí, ó. É, deixa eu levar. Ah, que é o produto igual o do pai, ó. Que? Já te dou, vai pintar na unha. Mãe vai fazer cachinho primeiro. Já vou te dar, já. Então você nunca gostaria de pintar o cabelo? Você não gostaria de pintar o cabelo, filha? Para, mãe. A mãe tá fazendo cachinho, meu amor. Deixa eu ver sua unha. Que liga, mãe! Só faço uma. Nossa, filha, seu cachinho tá ficando durinho. Fecha o olhinho. Vamos lá, passa aqui. Você tem medo? Sim. Por que você tem medo? Mãe, acabou? Não! Não! Tá quase acabando. Quase acabando. Ô, filha. O que você iria achar se seu cabelo tivesse pintado? Eu não vou pintar esmalte. Ei, filha. O que você acharia se seu cabelo tivesse pintado? Uhum. Não quer pintar cabelo? Não. Vamos pintar? Não, a gente já acabou. Então deixa eu passar um negócio aqui pra você. Olha aí. Pronto. Os cachinhos já ficaram prontos. Acho que falta um pouco aqui do cachinho do tio. Mãe, deixa eu olhar no espelho. Você quer olhar no espelho? Sim. O que você acha que tem no seu cabelo? Não sei. Quer lá olhar? Não, peraí. Deixa eu pinta a minha unha. Pinta essa unha então, gente. Olha que fofa. Pronto? Vamos lá olhar no espelho. Ixi, tá no pé agora pra pintar? Não. Vem olhar no espelho e ver o que você achou dos seus cachinhos novos. Eu deixei durinho. Aí você me fala o que você achou, tá? Vai, vamos lá. É um, é dois, é três e... Ai, mãe. Olha esse corpo. Você não gostou? Não. Por quê? Não, tá feio. Tá linda. Vem cá, Pini Wise. Eu vou fazer o seu. Não? Você falou que ficou feio. Não, tá linda. A mãe achou que você ia chorar. Mãe, eu vou passar no pé. Não, mamãe. Ai. O feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Você consegue passar sozinha na mãe? Sim. Então vem aqui. Vamos olhar no espelho de novo. Primeiro vamos ver o seu. Vamos ver o seu primeiro. Tá. Vai lá pra você olhar no espelho. O que que você achou do seu cabelinho? Ih, eu gostei. Ah, agora você gostou. Agora que é pra passar na mãe, você gostou? Sim. Ah, menininha arteira. Aqui é de Paraná, sim. Gente, ele tem duas telinhas aqui na... Na... Que ele tem, né? Então, eu vou passar no esmalte. Vou pintar minha unha. Pronto, filha. Realizado o seu sonho de ir no salão? Agora tem o salão. Tem esmalte, tem batom, tem tinta. Ainda bem que você não chorou. Mamãe achou que você ia chorar. Mãe derrubou. Olha o que eu fiz na minha mão. Será que vai sair? Mãe derrubou? Ai, meu Deus do céu. Mãe derrubou. Pergunta ou exclamação? Ai, gente. Ixi, Maria. Não pode misturar o esmalte no batom. Gostou, filha? Sim. Então tá bom. Que bom que você ficou feliz. Olha aqui pra mamãezinha, então. Dá tchau pra facadarinha. Pergunta se eles gostaram do seu vídeo de hoje. Não. Eu tenho que pintar seu cabelo. Ah, é verdade. Vamos fazer a vingança agora, né? Então pinta. Gente, feitiço virou contra o feiticeiro. Olha aqui, agora que eu vou ter que esperar. Vai, aperta. Ah! Ficou lindo. Ficou bom? Sim. Olha que lindo, filha. Cuidado do seu olhinho, hein? Pra inventar a moda, ó. Acabei me ferrando. Hum, ficou lindo. Ficou bom, velho. É cheiroso esse negocinho. Vem, tá louca? Não sei. Hã? Que cor é essa aqui? Vermelha. E essa aqui? Vermelha também. Essa é azul. Azubu e essa é azul. Não, essa é vermelha. Chega a gente pintar o cabelo da mãe, então? Não, eu vou sempre pintar o cabelo da mãe. Só mais um pouquinho pra gente poder finalizar o vídeo. Vai. Vai, força, peruca. Ah! Ficou lindo. Ai, que medo. Vamos acabar o vídeo, então. Pode ir pintar mais. Vamos deixar pra galerinha. Vamos deixar pra galerinha. Se você gostar do vídeo, deixa o like, o vídeo, que eu estou... Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.